Olá, bem-vindo, bem-vinda. Eu sou o Rogério. O pessoal perguntou quais ações que a gente tem que tomar para tentar, de certa forma, barrar com a PEC 32, que é a PEC da deforma administrativa, não é reforma administrativa. É tornar o serviço público pior do que já é e pago, o que é impressionante. Imagina você ter que pagar por um serviço público, pagar para usar o SUS. Não tem cabimento. Imagina você ficar doente, ter que pagar para ficar internado no hospital. Quanto que isso custa? Depois você pesquisa quanto custa 3, 4 dias na UTI. Só 3, 4 dias, para você ter noção. Se terminar com o serviço público, o dinheiro que você juntou, pensando na sua aposentadoria, pensando no seu sossego, você vai tirar ele do banco para dar para o hospital, que não é mais público. Será um serviço privado. Entre outras maldades da PEC 32, da reforma administrativa, tem o que? O fim da estabilidade dos funcionários públicos. Então você imagina um funcionário público sem a estabilidade, um professor sem estabilidade. A terra redonda vai ficar plana em poucos meses. O servidor público vai ser um refém do medo. Ele vai cometer atos ilícitos com medo de ser demitido. Isso que vai acontecer. Porque ele não tem mais estabilidade. Ele não tem nem o poder da autonomia de denunciar o seu chefe. Porque ele não tem estabilidade. Se você não tem estabilidade, como é que você vai denunciar um outro funcionário público superior a você? Ah, você quer me denunciar? Pode passar na RH ali, assim na sua saída. Vai ser assim. O retorno do nepotismo. Por quê? A PEC 32 prevê que não haverá necessidade de concurso público. O funcionário público pode entrar simplesmente por contrato temporário ou através da terceirização. As indicações. Curral eleitoral. Isso que vai acontecer. Vote em mim que eu vou te colocar na prefeitura. Literalmente. Não vai ter mais concurso público. Vai ser por indicação. Está prevista na PEC. Na reforma administrativa. Funcionário público que lá está. Ah, não vai atingir. Vai sim o que já está lá. Efetivo. Não vai ter mais adicional. Por tempo de serviço. O que é? Bienio. Quinquênio. Tem lugar que tem bienio. Tem lugar que tem quinquênio. Não vai existir. Isso vai afetar o efetivo também. Não vai ter mais licença-prêmio. E é assim. Você fica cinco anos sem faltar no serviço. Se dedicando. Você ganha uma premiação. Que são três meses de licença. Três meses de férias. Vamos dizer assim. Isso não vai ter mais. A aposentadoria compulsória também. Está prevista que vai terminar. Você imagina o cidadão com 90 anos. Quer estar à frente de uma sala de aula. Quer estar à frente de uma diretoria. De uma autarquia. Porque não quer largar o osso. Mas as suas faculdades mentais não estão mais funcionando bem. Está batendo biela. Que nem o pessoal diz. Imagina. O idoso lá caducando e não quer sair do carro. Não pode. Tem que ter. A compulsória sim. 75 anos. A partir daí. Claro. Cada pessoa de um jeito. Mas a tendência é. Realmente ter. Uma defasagem intelectual. Certo. E também o fim da promoção automática. Você não vai conseguir. Mudar de referência. Mudar de grau. Não vai ter mais. A progressão. Que chamam de. A promoção automática. O que a gente pode fazer no momento. Bom. O primeiro momento é. Tentar. Pelo menos suspender. A PEC. Para postergar um pouco mais. Essa votação dela. Porque não. Não é possível. É um absurdo. Você ter uma PEC. Que diz respeito. A todo cidadão brasileiro. Porque vai afetar o serviço público. Desrespeito a todo mundo. Numa pandemia. Não pode. Não pode ter isso. Ela não pode ir para a votação na pandemia. Não faz sentido. Então. O primeiro abaixo assinado. Que a gente vai assinar aqui. É. Correspeito a isso. Suspender. A PEC. Tá. Um outro. Abaixo assinado. Uma outra ação. Que a gente pode fazer aqui. É a seguinte. É responder uma enquete. Para saber o que a gente pensa sobre isso. A gente vai responder também. Uma enquete. E também vamos. Responder uma consulta pública. O que a população. Está achando disso. Bora para a tela. Vamos começar. Por onde? Pelo. Abaixo assinado. Da suspensão. Da PEC. Todos esses três links. Que a gente vai trabalhar aqui. Estão. Na descrição. Do vídeo. Tá bom. Essa aqui. Eu já assinei. Eu fiz um vídeo anterior. Quem acompanha todos os vídeos do canal. Sabe. Que eu já. Assinei essa PEC. Da suspensão. Da reforma administrativa. Que é. Atrasar. A votação dela. O andamento. Então. Esta aqui. É urgente. Vai ser. Enviada. O responsável. Na quarta-feira. Dia nove. Então. A gente precisa. Divulgar bastante. Atualmente. 111.754. Pessoas. Assinaram. No momento que eu estou. Gravando esse vídeo. Então. Aí. Como que vai estar. Não vai estar assim. Você coloca o seu. Nome. Seu sobrenome. Coloca o seu e-mail. E clica em assinar. Pronto. Só isso. Depois você compartilha. Para outras pessoas. Assinarem. A outra medida. Que a gente vai tomar. É esta aqui. A. Consulta pública. E aqui está. A rejeição total. Da PEC. 32 de 2020. Essa aqui. É a consulta. Você. Rejeita totalmente. Sim. Ou não. Aí você responde. Sim. Rejeito. Totalmente. A PEC. Essa é a minha resposta. Claro. Espero que a sua. Seja essa também. Não me decepcione. Seguidor. Confirmar. Vai pedir autentificação. Você pode. Entrar com o Facebook. Ou com o Google. Bom. O meu do Facebook. Não deu certo. Tive que entrar com. O do Google. Mas tudo bem. Ok. Você está confirmando. Sua ação. Clique sim ou não. Para participação. Agora sim. Vou clicar sim. E confirmei. Meu voto sim. Está confirmado. Está um F5 aqui. Aí ficou. 9.803. Isso aqui. É. Um pouco menos acessado. Está lá. No começo. Mas estou divulgando. Aí vamos aumentando. Este número. Ela está certa. Aqui a tela. Está lá. 9.802. Aumentou para 9.803. Meu voto foi contado sim. Agora esse último aqui. É uma enquete. Uma enquete da Câmara. Dos Deputados. Você pode clicar aqui. E veja a tramitação. É a enquete da PEC. 32. Você pode ver a tramitação aqui. Como é que está. Tem vários transmits. Não era isso que eu queria te mostrar. Outra coisa. Aqui. Isso que eu queria mostrar. Entenda a proposta. Você pode ler isso aqui. PEC muda as regras para o futuro dos servidores públicos. Aí. Aí assim. Aqui está um texto bem resumido. Do que vai mudar. Certo. E aí. Você vai aqui. Vote na enquete. Qual a sua opinião sobre a PEC 32 de 2020. Aí você vai aqui. Discordo totalmente. E vota. E também tem que fazer login. Com alguma rede social. Ou com o Google. Você votou nessa enquete. Vê resultados. Então. Estes são os resultados. Atualmente. Atualmente. 193 mil. Brasileiros. Discordam totalmente. Dessa PEC. E. 12.714. Discordam. Na maior parte. Ou seja. Aqui. 98%. 98%. Não concorda com isso. Não. Poxa. Concordo totalmente. 1%. Concordo na maior parte. Outro 1%. Assim. Não faz sentido. E veja. Que boa parte. Aliás. A maioria. Claro. Que está votando. É funcionário público. Mas. A opinião pública. Está desfavorável. Ao andamento dessa PEC. A aprovação da PEC. A maioria das pessoas. Querem. A reprovação. Então. Quer dizer. Por que. Que vão votar. Isso. Sendo que não tem maioria. A gente precisa divulgar. Para mais pessoas. Explicar para as pessoas. O que isso. Vai fazer. O funcionalismo público. Como que. De certa forma. Isso vai. Atingir a população. E você. Usa. O que. Mais preocupa. O brasileiro. É o seguinte. Se. Essa. Reforma administrativa. Que é a deforma. For aprovada. Tudo que é público. Vai ser pago. Pronto. Você falou isso. Já. A pessoa já. Como assim. Aí você vai. Argumentar. Explicar. Por que. Porque começa com. O sucateamento. Do. Funcionalismo. Não é do dia para a noite. Que vai começar a pagar. Não é assim. Começa sucatear. Todo mundo vê. Que é inviável. O funcionalismo público. Porque. Vão. Tornar um circo. Vai virar. Uma palhaçada. Para não dizer outra coisa. E aí. Justifica. A terceirização. E privatização. Dos setores. Aí. Meu filho. Você vai pagar. Tudo. Até para receber. Conta em casa. Vai ser complicado. É isso. Muito obrigado. Vote lá. Vote nas três enquetes. Até a próxima. Valeu. Tchau. 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 Obrigado.